Olá sapinha, oi queridinha, olá minha paixão Você só canta? Você falou agora, acabou de falar Está a me queimar, eu não suporto viver sozinho Não faça isso não, eu não consigo viver na solidão Vovó? O que foi? Quem é? Chapeuzinho, eu estou indo ver você e... Ah querida, eu estou ocupada, eu preciso resolver um probleminha Vovó, o que houve? Eu tenho que ir querida, banzai Ai não, senhor bode, a minha voz está em perigo